Se já pia, sali com o nungu, tenta patrulha, caixa, 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 na pia, amê Oh, aquecota vai cinta, na pia, amê Rende nada guapa, na pia, amê Rende nada goza, na pia, amê Uapa vai de lá, de aquecô, na pia, amê Guapa comida, na pia, amê Com braça, ralaba, na pia, amê Juntos nos trabal, na pia, amê Oh, na pia nos trabal, na pia, amê Oh, com pia nos trabal, na pia, amê Mas que agua llove, puxê garo se vai, ale garo se vai Chorantura, todos aqui, na Mundo Novo, tênis van, vende, vende pra gostar de ahui É noite final de cantador maior Trinta finalistas clasificados, depois de três anoche de preliminar E ahui, tem grande anoche de final Éxito da natureza participante, não? E nós te vai resumir, papo Mas eu não se move aqui, tem ronta, aqui tem de esquina pra esquina Patrícia, papo, imagina bonita, patinante De cantador maior, noche final Disfruta! E logo por goza Dito, reparticipante, não? Pero dentro de três edições É aqui, tem promedio, com nossa Lagavumira de cantador maior Música 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 O céu Acabará Me bater Quando eu sonoro é Fica de maneira é merecer Acabará Me bater Se botar se me rungou Eu sou tí dos mil Quando eu morri Ficou de nos coração Me sentir o lugar para nos ser E eu morro para os ir E eu morro para os ir E eu não te merecer Me sonhou tapar um dia Nos ser Por cruzar a tua fronteira Se eu chorar E a paz nos queros Não acredito A maneira que a da cada dia Eu sei subir e para o compañer A cena também nos ser Eu sei o seu povo O que é o que é o que é? Para fugir para A que nos te impone No se junte Allá arriba Se junte Foi que tive inspiração E uma diga Nos espelhinhos História Para valore Para salva salve Peselaga nos cargue Mas e na mantene Vivo de soia Soie, cargue Viva nossa cultura Sua energia Através e aplausos Te motivação Para não ser um prevalecer Para outros Porque a vez Nos espelhinhos Para não levar a riva Para nós por aplausos Para ativar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Graças a ti com o amor, cada sobova e adora E macutuiei, e a lavazina de bebê Quanto sou bem eixou, se eu uso e se não vai Quero ter uma força, um passezinho da grande a glória Quanto sou vai por viva, a vida te manda outra vez E o que será demonstrar, a vida te manda outra vez Como você perceberá, se me animar Quanto amanhã, simia de amor, a esperança Mico no quero, ai que no quero Mico no quero, ai que no quero Ovo é volta, vai, dilante, cara na laira Ovo, 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 ovo E aconso, ovo, 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 a vida te manda outra vez E será demonstrar a minha vida A nossa vida, a minha vida, a minha vida Se me há de amor, a nossa casa Se me há de paz, a tanta esperança Então eu vou desativar! Música 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 Música